Primeira pergunta, depois da saída do Adriano, quem fez um discurso a favor dele? A. Estela, B. André ou C. Leca? Ok, podem dar um passo à frente, os três que marcaram C, Vanessa fica paradinha. Por qual percentagem de votos Chayane foi eliminada? A. 76%, B. 78% ou C. 77%? Todos respondem, inclusive a Vanessa. Já escolheram? Não, peraí. Bom, Vanessa, isso é um A que você botou na frente? Não, B. B, ok. B, só o André dá um passo à frente porque foi o único que acertou. Terceira pergunta, olhando para frente, hein? Ai, perdão. Quantas persianas há na sala? A. 14%, B. 12% ou C. 11%? O Bambam e o André dão um passo à frente. André está na frente, hein? Quarta pergunta. Adriano foi eleito o terceiro líder após empatar com Kleber. Essa afirmação é verdadeira? Sim ou não? Todos aqueles que... Todos vocês dão um passo à frente. Ô, meu irmão, tenho que buscar o André. Ok. Por que Cris e Bruno tiveram a primeira briga? A. Macarrão. B. Pedaço de pão. Ou C. Leite condensado. Ok. Aqueles que viraram a letra... Terminou, Vanessa? Ah, terminei. Aqueles que viraram a letra C para frente acertaram, dão um passo à frente. Bom, nesse geral aí, basta agora uma resposta certa do André para ele se tornar o último líder do Big Brother Brasil. E a pergunta é a seguinte. Quem não estava presente à festa mexicana? A. Bruno e Caetano. B. Chayane e Bruno. Ou C. Caetano e Chayane. Deixa eu ver. André é o novo líder do Big Brother Brasil. Marcelo Márcio! Marcelo Márcio representando o André. É o novo líder, o último líder. E você já está automaticamente classificado para a grande final de terça-feira, André.